Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera bem-vindos ao Waka Tech aqui, software link pra vocês no canal do Waka Como sempre é mais, é um prazer ter vocês comigo e galera, eu tava dando uma pensada aqui, tá? E eu também andei dando umas lidas nos fóruns, dando uma olhada mais a profundo no jogo, na situação que ele tá agora E eu acho que essa estratégia que eu tomei no primeiro episódio não é uma boa estratégia, tá? Não vai funcionar? Vai, mas eu acho que ela vai retardar a nossa evolução dentro do jogo Então eu tenho um plano, tá? Eu pretendo montar um time agora e eu pretendo... E uma das coisas que eu não tinha me lembrado no primeiro episódio é que se você não tiver reputação de negócio Você simplesmente, galera, não consegue vender o software que você fizer, simplesmente não dá E além disso, existe uma nova mecânica agora dentro do jogo Que quando você vai desenvolver um software, tá? Aqui, ó Você pode pedir... Cadê? Publisher, tá? Então você pode pedir fundos pro publisher, ele vai te dar dinheiro basicamente pra fazer o software Ele vai fazer o marketing, ele vai fazer o printing, que é a impressão das mídias, de tudo que for necessário Pra vender o software que você tá fazendo, tá? E eu não tinha me tocado nisso, eu não me lembrava disso, na verdade Na verdade, eu acho que quando eu joguei não tinha isso, galera, tá? Então, eu vou cancelar esse software aqui, tá? Vamos cancelar ele, eu não quero fazer mais ele E eu vou, tá? Dar uma reestruturada aqui dentro Eu vou alugar esse lugar aqui também Vamos alugar esse lugar aqui, que eu vou precisar desse lugar aqui Pra vocês vão entender o porquê depois, tá? Eu vou precisar, galera, dar uma reestruturada aqui pra caber nossa equipe aqui, tá? Então eu vou reestruturar aqui rapidinho Aqui dentro... Vou fazer e já volto um segundo Ok, pessoal Nossa estrutura agora vai ser assim, tá? Basicamente eu tenho aqui mais um, dois, três, quatro, cinco computadores E tem motivo por ser cinco, tá? E aqui dentro também eu tive que montar um servidor, tá? Deixa eu renomear esse servidor Eu acho que dá pra renomear aí Ah, não, é aqui Aqui no servers Eu venho aqui Isso aqui vai ser o Waka SVM Pronto Servidor SVM do Waka Deixa eu dar o rename aqui Perfeito Porque meu time Porque meu time chama o Waka Então aquele ali o servidor SVM do Waka Além disso Agora Eu também vou renomear meu Eu vou Colocar uma outra cor aqui pro time do Waka Vou colocar a cor vermelha Acho que pode ser Ok? E agora, galera O que que eu vou fazer É o seguinte Aqui no meu time Deixa eu ir em employers aqui Eu vou colocar o Waka como líder, tá? Por quê? Porque sim Ele não tem habilidades pra liderar Mas ok Eu vou tomar as decisões pra ele Ele não vai fazer caquinha, tá? Eu espero que não, pelo menos Pronto Perfeito Tá feito ali Ah E agora eu preciso contratar pessoas, galera Pra trabalhar, tá? E meu objetivo é Entregar contratos Levantar uma grana Ter ali 300, 400 mil mais ou menos Possibilidade de ter até dois times Seria interessante Nós vamos mudar daqui, tá? Pra ter dois times Aí um time vai ficar desenvolvendo software E o outro time vai ficar fazendo contratos Pra conseguir Sustentar O nosso negócio no início Eu acho que essa é a melhor forma de jogar E onde você não vai correr riscos Essa é a questão, tá? Então vamos contratar pessoas, tá? Vamos contratar pessoas Vamos hire employers Primeira coisa Eu quero programadores E eu vou querer programadores de sistema O Waka, ele é bom em sistema Ele tem duas estrelas em sistema A gente escolheu ele assim Quando nós montamos ele E ele é muito bom em 2D, tá? Então eu quero alguns programadores de sistema Porque programador de sistema É uma das coisas Que é... Que usa em tudo, basicamente Tudo que você vai desenvolver aqui dentro do jogo Você usa em sistema Tem algumas coisas que você usa Às vezes mais 3D Às vezes mais áudio Mas sistema sempre tá em tudo, né? Em particular Sistemas operacionais Se você for desenvolver Ele é... Você usa muito sistema dentro dele, tá? E eu pretendo desenvolver um sistema operacional Mais pra frente E daí começar a desenvolver coisas Pro nosso sistema operacional Pra popularizar ele ainda mais Vocês vão entender a estratégia daqui a pouco Vamos gastar uma grana aqui então Procurando programadores Tá? Vamos procurar aqui E vamos ver os mais compatíveis possível Com o nosso time, tá? Isso aqui é importantíssimo, galera Se você pega caras que tem compatibilidade baixa O seu time fica uma porcaria De verdade, tá? Eu não estou muito interessado Nas habilidades deles ainda Porque nesse início Nós vamos treinar a habilidade desses caras, tá? Esses caras eles vão evoluir Com o passar do tempo, tá? Então eu não estou preocupado Com pegar habilidade O que eu mais estou preocupado Nesse momento Que eu tô olhando aqui agora É se ele é hard worker Se ele é independente Tudo mais O que eu não gosto, galera? Personagens que são sociais Tendem a ter necessidades sociais Dentro da empresa, tá? Então se você não dá isso pra eles Se eles não tem um momento Alguma coisa assim Eles começam a ficar aborrecidos, tá? Então é bem ruim Então essa barrinha eu gosto O mais independente possível Essa barrinha eu gosto no meio, tá? Porque personagens estressados é ruim Personagens preguiçosos também é ruim Então essa barrinha no meio Essa barrinha no meio E essa aqui é indiferente Hard worker é muito bom Fast learner é muito bom Qualquer uma das duas coisas Vai nos ajudar da mesma forma, tá? Então deixa eu encontrar Alguns caras aqui E eu já volto Ó galera Primeiro aqui, ó Colby Vargas, tá? É um ótimo programador Eu vou contratar ele Então vamos contratar ele Vamos deixar ele ali Eu sei que eu não tenho muita grana Mas eu quero contratar ele Ok E eu preciso de mais um E tem mais um aqui Que a compatibilidade Ela é normal Então ela nem contribui Mas também não atrapalha Só que ele é muito legal, né? Fast learner E as duas barras aqui também É no meio Então hello there Mais um programador Perfeito Então nós temos os programadores O que eu preciso agora? De um designer, galera E designer, infelizmente Eu vou precisar até de mais de um O problema é que agora Eu só consigo contratar um, tá? Não dá pra passar disso Então vamos contratar Eu quero designer agora Eu com salário baixo E tudo mais Mas eu vou gastar uma boa grana Procurando pra achar Os mais compatíveis possíveis, tá? Se você não gasta grana aqui Você pode achar caras Que não são compatíveis Com a sua equipe Então não é legal Perfeito E vamos achar de novo A mesma Esse cara aqui já é interessante Esse cara aqui já é bem interessante Pra falar Na verdade você já tá contratado Eu nem sei Designer do que eu peguei Deveria ter prestado atenção Mas só vem É você, pronto E por último Mas não menos importante Cara, eu poderia ir com o artista E depois fazer uma equipe de PR A gente vai fazer isso Eu vou com um artistazinho aqui 2D, pode ser Low Vamos colocar aqui Vamos começar a olhar Pum, pronto Compatibilidade Sempre E vamos procurar Esse cara aqui já é da hora É você Tá contratado Só vem Pronto Gastamos uma bela grana, galera Sobrou um computador Eu contratei Tem eu Tem dois programadores Que eu contratei Um designer E um artista Aqui tem espaço Pra mais um computador Tá vendo O que eu vou fazer aqui Eu vou contratar mais um designer Galera Designer eventualmente Vai ser bem necessário Pra gente Eu deveria ter aproveitado A grana que eu tinha Gastado na hora de procurar Mas tudo bem A gente vai gastar um pouco Mais de grana Oh god Esse negócio tá ficando perigoso Vamos ver aqui Eu de novo não escolhi Designer do quem? Mas eu... Whatever Deixa eu achar alguém Com uma barrinha bacana Aqui E eu já volto Galera Galera Nós vamos contratar O Jason Wood Aqui Primeiro que o nome dele É Wood Então já ganhou pontos Comigo Segundo Porque ele tem design Ele tem um pouquinho De artista aqui também Tá vendo? E o design dele é espalhado Ele tem uma estrela em sistema Uma estrela em 2D E duas estrelas em áudio Então maravilhoso Esse cara tá contratado Tá? Vamos contratar ele aqui Perfeito Perfeito Galera Vamos passar o dia Olha só Vou perder muito dinheiro Vocês vão ver Na verdade os caras ainda não vão vir É isso? É, não Já chegou a galera toda Primeira coisa que eu vou fazer É clicar aqui Eu vou colocar Auto Assign Computers Isso vai ser importante pra gente Deixa eu ver 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá certo, né? O time é só 6 pessoas Certo? Perfeito Ok E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 computadores Então por enquanto tá ok O que que eu vou fazer galera? Investir em contratos Tentar entregar os contratos Melhor maneiro possível Por exemplo Esse contrato aqui Já vamos entregar ele Vamos trabalhar nele aqui Deixa os caras trabalharem no contrato Perfeito Na verdade tem que fazer um pouco mais Ok Vamos promover Vamos entregar ele aqui Não tem bug é isso? Posso entregar? Inadequado Não Inadequado não é o suficiente Eu quero entregar coisas ao Opa, agora eu posso usar o SVM É verdade Eu quero entregar coisas maravilhosas Tá? Vamos lá Deixa os caras fazendo isso aqui Tem mais ou menos os aqui Perfeito Vamos programar Até que eu poderia entregar Já seria o suficiente pra ganhar dinheiro Mas eu não quero dinheiro Eu quero aumentar a nossa reputação E pra aumentar a reputação Eu tenho que entregar um trabalho bem feito Então vamos fazer mais do código aqui 70% do código é o suficiente Eu preciso fixar alguns bugs aqui 5 bugs eu acho que é o suficiente também Vamos entregar Outstanding Então quando eu faço Outstanding A estrelinha sobe Tá vendo? E além disso eu ganho grana Então eu vou fazer esse ciclo aqui Por algum tempo Tá? Isso vai me ajudar A ganhar dinheiro A ganhar reputação Melhorar nossos personagens Quando essas coisas acontecerem Daí sim nós vamos pra O nosso primeiro software Então eu vou fazer isso aqui um pouquinho Assim que eu tiver grana Eu volto com vocês galera Galera Uma coisa que eu esqueci Que é muito importante Muito importante No início do jogo Eu tinha colocado Duas horas a mais Pro meu personagem chegar E tudo mais E sair uma hora mais tarde Na verdade Pra ele chegar uma hora mais cedo E sair uma hora mais tarde Duas horas a mais na jornada dele Eu tenho que arrumar isso aqui Imediatamente Porque senão O nosso grupo vai começar a se estressar E isso não é legal Tá? Ah E outra coisa que eu não comentei também galera Que que eu coloquei aqui de novo Tá? Ah Primeira coisa Eu tenho que melhorar Essa Cafeteira aqui Senão nós vamos ter problema Aquela cafeteira ali Não vai segurar Nossos caras Sério que eu não consigo? Sério? Thank you Ah A primeira coisa Então galera Eu adicionei esse Essa vending machine aqui Porque no geral Os funcionários Eles tem energia Esse bleder Que eu não sei a tradução Confesso Social Hunger E stress As vezes eles ficam famintos Tá? E pra melhorar Essa fome deles Eles vem cá Compram um biscoitinho aqui E é isso Tá? Isso tudo tem uma manutenção Tá? Isso tudo tem Eu tenho que colocar Itens e tudo mais aqui Então É caro É caro mensalmente Mas Mas é isso Olha a linha de código Que bonito Cara Esse jogo é muito bom Fala sério Então tem isso galera Deixa eu continuar Com os contratos aqui E eu já volto com vocês Duas estrelas galera Vamos caminhar pra terceira Vamos caminhar pra terceira Vamos caminhar pra grana também Hora do aumento galera Essa hora sempre chega né Eles pedem uma quantidade aqui Se você aceitar Eles ficam felizes Mas não necessariamente Você tem que aceitar O número que eles pedem Por exemplo Esse ganha 3.465 Ele quer 3.636 Nope Não vai rolar Eu vou te pagar 3.530 É isso Pronto Você quer mais 168 Não Muita coisa Nós vamos te pagar aqui Isso aqui É isso Você quer mais 188 Pagar isso aqui Perfeito Dá um pequeno aumento Pra eles Mas não O tamanho que eles estão querendo Isso tá ok Eu acho Uma coisa por volta Disso aqui Perfeito Vou continuar fazendo os contratos Galera Eu ainda não tô subindo Muita grana Porque eu tô tentando levantar As minhas estrelas Aqui Tá galera Já volto com vocês Galera Olha só O Aka Tá Ele acabou de evoluir Em liderança Aqui E eu vou colocar HR Porque HR É uma das coisas Que ele vai usar bastante HR É uma das principais Coisas que ele vai usar Eu vou colocar ali HR é utilizado Pra ele fazer a gerência Dos projetos Enfim É basicamente isso Pra ele conseguir contratar Assumir responsabilidade Sobre aumento de salários Ou não Coisas desse tipo Então por isso Que eu coloquei HR Galera Chegamos nas nossas Três estrelas Maravilhoso Era esse o ponto Que eu queria Pena que ele já é Maior de 81 A minha ideia Era estar começando A desenvolver agora Mas não deu Tudo bem Agora galera Eu vou pegar contratos Eu vou pegar um por um Sempre Tem vários contratos Agora que aparecem Por conta de eu ser Três estrelas E eu vou ganhar grana Agora eu vou entregar Contrato em demanda Aqui fiz um pouquinho Tal Vou ali Começou a chegar no azul Ali já entrega E já tchau Entendeu Agora é isso É grana Vamos farmar grana Aqui Ainda que eu tiver Com uns 300 mil É isso A gente vai mudar de lugar Fazer duas equipes Transformar uma equipe Pra desenvolver um software A outra equipe Ela vai ficar fazendo contratos Pra manter o negócio girando Até a gente lançar O primeiro software Com o primeiro software lançado Galera A coisa vai começar a andar Imagino eu Imagino eu Vamos lá Vamos ver Galera Olha o nosso lucro No mês passado 40 mil Então dá pra levantar Uma boa grana A gente já tá com 140 mil Acho que a hora que eu chamei Você estava com 90 mil Alguma coisa assim Então o negócio Flui Se a gente quiser A gente flui Olha só o que eu vou fazer aqui Tô pensando seriamente Em contratar uma faxineira Aqui pra vir todos os dias Limpar Porque tá feio o negócio Tá Mas enfim Não Acho que por enquanto é necessário A gente tá em julho E julho é um pouquinho pior Porque eu trabalho sozinho Olha só Julho é as férias Do meu grupo É bom e é ruim Mas tá ok Galera O Aka evoluiu de novo Olha só Bora educar ele Automação é maravilhoso É maravilhoso Eu vou com automação Galera Automação vale muito a pena O cara quando tem Três níveis de automação Ele fica um monstro Pra coordenar projetos Tá Eu vou mostrar pra vocês Como funciona mais pra frente Vamos ver quanto que a gente fez Esse mês Deixa eu ver como é que estão Esses computadores Tá ok Não precisa arrumar não Esse mês nós fizemos Um pouco menos né 17 mil só Uau Só isso Sério O que que eu fiz Alguém Alguém ficou doente O Remed King Ok Vamos fazer contrato Contrato pra cima E é isso E lá Vamos nós de novo Galera Aumento de salário Agora os caras Pegaram pesado Aqui Eu vou pra 3,700 É isso Vou ser pra 3,100 É isso Vou ser pra 3,500 Ok E você Pra 2,150 Mais ou menos Ok E você Pra 3,4 E 50 Por aí Ok Perfeito Qual que Esses caras Vamos olhar As habilidades Desses caras Se tá subindo De verdade Olha só O base skill Dele Já tá subindo E subindo Bem Tá vendo Então É isso aqui É o que eu preciso Desses caras Eu preciso que esses Base skills Dele subam Eu poderia Inclusive Especializar Nesses caras Talvez eu devesse Ter feito isso Desde o início Colocar esse cara Aqui pra trabalhar Só com design Esse cara Pra trabalhar Só com design Esse cara Pra trabalhar Só com a parte De arte E esse cara Aqui pra trabalhar Só com Programação Talvez eu devesse Ter feito isso Talvez Tenha um efeito Melhor Galera O negócio é o seguinte Nós estamos em dezembro Esse aqui vai ser o último mês Que eu vou fazer contratos Depois desse mês Nós vamos por um lugar Maior E daí nós vamos começar A bolar aquele esquema Que eu tinha contado Pra vocês Eu vou montar Uma outra equipe Separado Onde ela vai ficar Desenvolvendo contratos Basicamente E essa equipe Aqui ela vai desenvolver Um software Que eu vou desenvolver Em conjunto Com alguma publisher Tá A minha ideia É que esse software Comece a nos dar grana Minimamente Pra que a gente consiga Depois suportar Uma produção própria A ideia é essa Vamos ver se vai dar certo Não sei 246 mil Não é tanto dinheiro assim Na verdade até pouco Eu precisaria de DUNS Pra ficar tranquilo 350 400 mil Mais ou menos Mas eu não quero enrolar Mais do que isso Então esse é o último mês E eu volto com vocês Ok galera Vamos lá A Verna Ela evoluiu Vamos educar ela Vamos gastar essa grana Porque vale muito a pena E ela evoluiu em programação Tá vendo Ela deveria ter evoluído Em design O melhor role dela Era design Mas tudo bem Ela evoluiu em programação E eu vou colocar aqui Programação do sistema Primeira coisa Bom É isso Galera O mês acabou E agora Vamos esperar o mês Passar Na verdade não Eu já quero me mudar Eu quero que o próximo ano Já iniciei No nosso próximo lugar Então vamos mudar Vamos lá Vamos clicar com o botão Na verdade vamos mudar Essa aqui Vamos mover toda a companhia Vamos pra uma construção pronta E vamos pro apartamento Lá é 544 por mês O custo é um pouquinho maior Mas eu acho que a gente consegue bancar Eu espero A gente precisa na verdade 279 eu tenho que Está ferrado Eu preciso de dois ambientes Eu preciso desse ambiente aqui Eu vou colocar Esse ambiente Deixa eu ver Eu vou alugar esse ambiente aqui também Pra ser onde o outro grupo vai ficar Fazendo contratos e tudo mais E eu vou alugar esse ambiente aqui Pra que esse ambiente aqui Seja a área da cozinha e tudo mais Então agora galera O que eu vou fazer É colocar mesas, cadeiras, etc Aqui E eu já volto com vocês Não saiam daí Ok galera Olha só que coisa linda Que ficou isso aqui Ainda não está bem dividido Vou mostrar pra vocês porque Mas a gente já está muito bem Eu tenho 220 mil Aqui Na minha conta Nesse momento E eu criei dois times Galera Um time que é o Aka Team Deveria ser o Red Team Mas tudo bem E o outro que é o Team Azul O Team Azul A compatibilidade do Team Azul Não está legal Não sei porquê Porque eu olhei as compatibilidades Na hora de colocar os negócios Sinceramente não sei porquê Sinceramente não sei porquê Depois eu tenho até que olhar Isso Eu acho que dá pra ver as compatibilidades aqui Na verdade dá Esse cara é compatível 112% aqui Mas aqui é 102% Não sei Não sei Não sei o que aconteceu Galera De verdade Tenho a mínima ideia Tenho a mínima ideia Tenho a mínima ideia Mas ok O fato é Eu também contratei Naquele esquema Seguindo dois programadores Na verdade são três programadores No geral Contando com o líder Dois designers Um artista Tudo mais É o melhor rate que existe? Não Não é Normalmente você quer ter Muito mais programadores É tipo dez programadores Quatro designers Um artista Dois artistas Coisas assim Normalmente o rating É mais ou menos isso Você precisa de muito mais programadores Mas por enquanto Somos uma companhia pequena E é o que dá pra fazer E outra coisa que eu fiz aqui também Galera Foi configurar o HR dela Eu coloquei aqui Pra ter grana Pra educar Se os caras evoluírem Pode educar o cara Eu não ativei a contratação Pra eles Não ativei Porque simplesmente Não dá ainda Eu não posso deixar Esses caras contratar À vontade Eu não tenho grana Pra manter isso Por enquanto E eu dei uma grana Aqui pra eles Inicial Mas eles não vão tocar Projetos por enquanto Eu não vou colocar um projeto Na mão desses caras Então ok O que eu vou fazer aqui Galera Isso aqui Eu tenho mais um mês Eu vou colocar na mão Do time azul Perfeito Ah outra coisa Antes de mais nada Eu também montei uma cantina Aqui bonitona Agora Tá vendo Cantina bem mais bacana Provavelmente Nós vamos ter que colocar Mais algumas coisas nela Mas tá ok Desse lado aqui Eu dei uma decorada Só que eu também Coloquei nosso servidor Aqui galera Esse servidor aqui Ele faz um barulho Infernal Então eu não sei Se é o melhor lugar Mas por enquanto Eu não quero alugar Outro lugar Nós vamos ficar Com esse aqui mesmo Assim que der Eu vou alugar outro lugar E daí nós passamos O servidor pra lá Eu vou colocar o servidor As copiadoras Coisas desse tipo Mas por enquanto Vamos desse jeito O que eu vou fazer Aqui agora Agora sim Nós vamos desenvolver Nosso software Como que nós vamos desenvolver Vamos vir aqui O primeiro software Que eu vou desenvolver Acho que eu deveria Desenvolver até Um antivírus Por que antivírus Porque o antivírus É extremamente rápido E fácil de desenvolver E acho Vamos com um office Vamos com um office Vamos com um office Vamos tentar desenvolver um office Vou colocar aqui no server zero Tem que mudar o nome desse server Depois eu boto Vai ser o Akatim Que vai desenvolver E eu vou procurar uma publicadora Definitivamente eu quero Que a publicadora Faça marketing Printing Vamos ver se eu aplicar Se eu habilitar Se o funding Pra ela me dar grana Pra eu fazer isso Quanto que ela me daria? 8 mil Não vale a pena Porque o royalty Sobe muito Tá vendo galera? Sobe demais Então não vale a pena E exclusivo do sistema operacional Também não rola Então eu só quero Marketing Eu quero uma publicadora Que faça isso Cuida do meu marketing Cuida das impressões Pra vender E eles façam isso E me pagam meu royalty E tá feliz Vou dar 26% das vendas Pra eles E é isso Então ok Perfeito Não, calma aí Calma aí que eu tenho Que configurar o resto Calma aí publicadora Vamos lá Eu quero Outpage layout Eu vou colocar Algumas coisas assim Porque essas coisas Costumam atrair mais pessoas Eu tô olhando Pra esse número aqui Tá vendo galera? Então em menos de um ano Em teoria Eu deveria ser capaz De desenvolver um office Com essas qualidades aqui Então como é que vai se chamar Nosso office Waka office 1981 Perfeito Ele vai ser Uma coisa original Nós não estamos dando sequência De nenhum produto Por enquanto é isso Perfeito Agora vamos Avançados aqui Nós vamos utilizar O nosso servidor Pra fazer isso Com certeza Provavelmente Eu vou ter que colocar Um servidor a mais Galera A gente vai ver isso Eu acho Que eu Vou criar um novo Tem alguma coisa existente aqui? Tem na verdade Só que eu tenho que pagar Royalty Pra usar Não Eu não quero pagar Royalty Eu desenvolvo Vamos desenvolver aqui O aka office API 1.0 É isso Vamos desenvolver ele Que ele já vai vir Com esses itens aqui E pra mim tá ótimo Tá? É um ano ainda Mais ou menos Então tá ok Pode ser um pouquinho mais Um pouquinho menos Um ano Vamos pra próxima página Os sistemas operacionais Que vai rodar nosso programa Vão ser os Que tem mais usuários ativos Porque faz sentido Então esses dois sistemas operacionais Que pra mim já tá mais que o Ken O NextOS 4 O NextOS 3 Maravilhoso É isso que nós queremos Próxima página Isso aqui daria pra eu regular um pouquinho Pra ver se eu pego 100% de interesse Vamos tentar galera Vamos tentar aqui Eu vou tentar regular isso aqui Pra eu pegar 100% de interesse E já volto É galera Aparentemente não dá pra fazer melhor do que isso Vamos dessa forma aqui mesmo É... Perfeito Vamos continuar aqui Então mais ou menos um ano Pra produzir isso Tal Nós estamos virando No quê? No custo da licença 779 Que é bacana Vamos atingir mais ou menos Um milhão de público Nós teremos uma publisher É isso que eu quero Marketing e printing Por favor Vou pagar 26% de royalties Mas tá ok A gente concorda Só que eu tenho que produzir isso Até 83 Junho de 83 Acho que dá tempo Qualquer coisa Nós podemos colocar Nossos dois times produzindo E eu posso pegar um empréstimo Tá? Na pior das hipóteses A gente pode fazer isso Então a Shadow Street Ela vai ser a publisher Que vai nos ajudar Nesse projeto Então vamos mandar desenvolver Pum E vai ser o Akatim mesmo Que vai desenvolver isso Qualquer coisa também Nós podemos contratar mais pessoas Talvez eu pudesse Contratar mais pessoas Eu confesso que eu esqueci Vamos nos detalhes de projeto Se tem uns recomendados aqui Eu acho que não tem né Não tem Eu mudei o nome do servidor? Não Isso aqui é o RedSVM O AkSVM Vai Pronto Vamos renomear Pum Perfeito Ok E eu vou ficar de olho também Se isso aqui vai ser utilizado Em grande demanda Então nós temos mais um mês Pra colocar isso aí Vamos passar o dia Vamos passar o mês aliás Perdão Agora as pessoas já vão vir Eu já gastei uma grana aqui Tá vendo? 42 mil Muito porque eu comprei muita coisa Eu comprei muito aparelhar E tudo mais Qualquer coisa galera Nós vamos ter que comprar Mais itens aqui Sim Não tem muito o que fazer Esses caras aqui São bem ruins de contrato Meu Deus do céu E o Akka aqui também Ele vai ter que produzir Não sei se vai dar tempo Ele precisa de 2D ali O Akka é bom em 2D Mas o restante Parece que não está indo Isso aqui também está demorando um pouco Para um contratinho só Uau Ok Ok Perfeito Vamos promover E vamos entregar Perfeito Ganhamos 7 mil ali Melhor do que nada Vamos pegar sempre os contratos pequenos aqui Vamos continuar mandando para o Akka SVM Ok Perfeito Vamos dar uma olhada aqui E quanto de banda que nós estamos usando Zero É sério isso Não Tem alguma coisa errada É sério Zero Que coisa Então tá né Ops Vamos no lugar errado Tem que entregar esse aqui Entregar esse aqui Os caras estão fazendo Estão fazendo né Galera Estão fazendo Vamos fazer E entregar Perfeito Ganhamos mais uma grana E vamos continuar Nesse processo aqui Fazendo contratos Ah Você tá atribuindo para o time errado Isso explica bastante É o time azul que é para fazer isso aqui É o time azul que é para fazer isso aqui Vamos produzir Perfeito Vamos entregar Será que vai pagar as contas? Não sei galera Sinceramente não sei Pronto Ganhamos uma grana aqui Fizemos alguns contratos Isso aqui está acontecendo né Nossa fase de design aqui Eu não pretendo Se fosse um design meu De um produto meu Que eu fosse colocar no mercado Por conta própria e tudo mais Eu iria fazer várias iterações de design Por que? A qualidade do produto aumenta A chance de sair com bug Diminui Várias coisas você ganha Quando você faz isso Mas como é um produto Que eu vou dividir royalty É só para lançar Meu nome no mercado E tudo mais Eu vou simplesmente fazer ele E vai ser isso Galera Eu vou encerrar aqui No próximo episódio Nós vamos finalizar Essa Nós vamos finalizar Nosso software E ver se nós vamos fazer dinheiro Se vai dar para manter ou não Se vai dar para ampliar Um pouquinho o time Se der para ampliar o time Eu pretendo colocar O time do Aka Aqui em duas salas Isso aqui ainda dá Mais alguns computadores Aqui Se não me engano Cada sala dessa Cabe nove Salve um engano Sete Alguma coisa assim Não sete não É nove mesmo Porque eu já tenho seis Aqui Acho que dá para colocar Nove computadores aqui Mais nove aqui Então o time do Aka Dá para dobrar de tamanho Dá para ir para 18 de tamanho Daí a gente vai desenvolver Começar um desenvolvimento De software pesado E além disso Eu vou precisar Abrir um lugar também Só para colocar pessoas Que vão cuidar do suporte Do marketing Das coisas Tudo bem? Meu nome é o Aka Mais que um prazer Tem vocês comigo Aquele abraço E até mais galera Tchau, tchau 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 Tchau